Bom, o ex-presidente Lula completa hoje um mês de cadeia. O site oficial do petista comemora, entre aspas, a data. Publicou um texto quase poético sobre a prisão e divulgou a seguinte mensagem atribuída a Lula. Abre aspas. Completam-se 30 dias que estou aqui aguardando que o Moro e o TRF4 digam qual crime eu cometi. Não sei se os acusadores dormem com a consciência tranquila que eu durmo. A minha tranquilidade é porque eu tenho vocês. Fecha aspas. Essa foi a mensagem que foi publicada. Vamos falar um pouquinho da mensagem, depois a gente entra no que disse hoje o Paulo Acamoto no depoimento. O que você achou, Vera, dessa mensagem? Em primeiro lugar, Patrick, dizer que eu te induzia a erro aqui no nosso intervalo antes da gente entrar, porque o que o Lula vai ter na academia dele é uma esteira, não uma bicicleta ergométrica. Aí já era chique demais, era mais completo. Ele vai lá andar, caminhar e tudo mais, para talvez espalhecer, ter mais ideias para novas cartas. Bom, essa mensagem é mais do mesmo de tudo que ele vem dizendo antes de ser preso, depois de preso. É a mesma cantilena que não vira esse disco. Eu acho, já disse aqui isso algumas vezes, que isso daí tem prazo de validade. A vigília já está diminuindo lá na frente. Reportagens nesse fim de semana já mostram que está faltando até coadjuvante para falar o bom dia Lula, boa tarde Lulinha, boa noite presidente Lula, etc, etc. O acupamento também vai minguando, os recursos do imposto sindical não estão mais disponíveis, não tem mais tanta gente empregada em estatal, não tem aquele cabidão de emprego na presidência da República, vai ficando difícil custear esse negócio, essa vigília eterna. Então, eu acho que tudo isso tem um certo prazo de validade. Politicamente, eu acho que o PT está encalacrado nessa coisa de eternamente o Lula é o candidato, mesmo não estando apto a ser-lo. E eu acho que juridicamente também ficou numa encruzilhada. Parecia que ia ser mais fácil, que tinha uma vereda aberta para tirar os casos do juiz Sérgio Moro, não foi bem assim, e agora a gente vai ver como eles vão fazer daqui pra frente. Tem essa votação no plenário virtual em andamento, que é uma esperança dos petistas, mas que eu acho que se isso passar, esse recurso no plenário virtual, aí sim estará diante de um golpe para retirar o Lula da prisão, porque é um recurso já vencido, que já caducou, como admitiu o próprio Gilmar Mendes, e se isso passar, aí sim a gente vai estar diante de uma virada de mesa sem precedentes. Por hora é isso. E pra você, André Aza, os 30 dias aí do ex-presidente Lula na cadeia. Patrick Santos, me ocorreu agora, não antes, então não estou fazendo nenhuma crítica, pelo amor de Deus, à pauta do nosso programa. Me ocorreu agora, ouvindo a Vera comentar com todo o brilhantismo, que a gente evite, doravante, tratar de cada carta do Lula. Se a gente for tratar diariamente aqui de cada carta que ele formulará, faz parte da estratégia dele, eu terei de fazer um comentário como esse que farei agora. Apenas a respeito do final, deixar claro que ele diz que tenho vocês, eu não sei a quem ele se refere. A mim, não tem. Só isso, obrigado. Marcelo Madureira. Bom, só o fato do Lula ter escrito alguma coisa, pra mim já é um... Eu já fico aqui abismado, né? Já houve um avanço. Veja o caráter pedagógico e educativo de um mês em cana. Já escreveu algo, muito bem. Continue assim. De repente ele vai estar até lendo alguma coisa, quem sabe. Eu vejo as coisas do lado otimista. Como eu disse semana passada, o presidente Lula agora só faltam 12 anos. Um mês já foi pro saco, já foi cumprido. Quer dizer, existem outros processos, mas isso é só um detalhe. E eu realmente gostaria muito de fazer o apelo às autoridades, pra que enviassem um frigobar ergométrico, ou de repente uma esteira térmica diabática, para que o Lula possa manter a sua atividade etílico-aeróbica. Eu gostaria muito, né? Pra que ele fique em forma. Em forma de barril.